Música Boa noite amigos deste Rio Grande Amado, deste Brasilzão Hoje com muita honra recebemos esta dupla maravilhosa Gente de chapéu tapeado lá das bandas da campanha César Oliveira, Rogério Melo e ainda a família Guedes Alma Missioneira Lá das bandas da campanha de façanha e cantoria A arte com maestria num canto chão afinado Orgulho do nosso estado de pampa, arte, coxilha Vem aí na seguidilha um cedezão dos mais belos César Oliveira e Rogério Melo Nosso orgulho, farropilha Pátria pampa descampado Querência, terra e rincão Rancho, mangueira e galvão Destinos entreverados Lidas de potro e negado Unindo pagos fronteiros Horizontes cabordeiros Que se amansam a cada mate Quando se mesclam sotaques na pátria do homem campeiro Quando se mesclam sotaques na pátria do homem campeiro O símbolo nasceu de um teatro, três pátrias se fazem uma E a velha raça reúna os pampeanos de acabado Antes do canto do galo Almeio acuígado amargo Cada qual com seu encargo O tosador e o tropeiro O alambrador e o domeiro Herdeiros do campo largo O alambrador e o alambrador e o domeiro Herdeiros do campo largo A fronteira faz divisa E ao mesmo tempo acolhera O futuro que se espera Nos rumos que se precisa A tradição se eterniza Onde a verdade se acampa Forjando a machucra estampa De gentilu e minha guerrida Que vê sentido na vida Se vive na pátria pampa Que vê sentido na vida Se vive na pátria pampa Que vê sentido na vida Pai, sanos e contrabandos Tropijas e pulperias Canuras e sesmarias Guitarra e você trançando Três povos reverenciando O mesmo solo encruado Chão frio no retomado Lago terrúinho dos meus Que tem a benção de Deus E um martinferro sagrado E um martinferro sagrado Que tem a benção de Deus E um martinferro sagrado A fronteira faz divisa E ao mesmo tempo acolhera O futuro que se espera E os rumos que se precisa A tradição se eterniza Que a verdade se acampa Forjando a machucra estampa De gentilu e minha guerrida Que vê sentido na vida Se vive na pátria pampa Que vê sentido na vida Se vive na pátria pampa Que vê sentido na vida Cê vive da pátria pampa César Oliveira, Rogério Melo e esse grupo maravilhoso Estamos com o CD Novo, parabéns Que capa linda, rapaz Como é que está a salida de cantorias e viagens? Bastante, graças a Deus, né, amigo? E um prazer estar vindo aqui trazendo também em primeira mão esse trabalho Ah, mas já temos, nós estávamos batalhando para trazer você Não, a gente só prendeu o grito E esse disco, o nome já diz tudo, né, Elton? Devoção Que é uma devoção que nós temos por tudo que a gente canta Tu que sabes também é da... Filho de Itaqui, nossa região de Campanha A gente que defende o Rio Grande, o interior, o campo É uma crença que nós possuímos E fazemos dela justamente a nossa vida E sobrevivemos disso aí, graças a Deus E por isso a gente tem que referenciar Na realidade o artista tem que ter devoção Senão ele não vai se encontrar Como é que tu vai fazer algo que tu não crê Que tu não devota uma fé especial Porque para a gente amanhecer cada dia em um lugar E sempre com energia, com alegria Tem que ter uma importância para o coração muito boa, né Não é uma profissão É uma devoção, é uma coisa muito mais importante E nós aqui, eu acho que no sul do nosso estado Acho que no sul não, no sul do nosso país Aqui no nosso estado principalmente Justamente, né, é uma devoção Porque nós estamos cantando e defendendo Não somos personagens, né Graças a Deus estamos defendendo Essa nossa história, esse nosso folclore Que você faz presente como aqui Um exemplo que nós estamos aqui, né Maravilhoso Qual é o número desse CD? É o décimo quarto CD do dueto, né E quanto tempo de carreira vocês dois juntos Porque vocês tinham já uma carreira bem extensa Antes de se reunirem Nós estamos completando justamente nesse ano Quinze anos de carreira o dueto, né Passa rápido, né Mas foi ontem que vocês apareceram Com aquele monte de cantoria E gritaria E vem cá, vocês estão residindo agora Aqui perto do Porto Alegre, os dois Não, o Rogério Tá na campanha ainda Voltou, você foi lá para São Gabriel Moro em São Gabriel Moro em São Gabriel Até nós nos encontramos lá esses dias, lembra? Mas eu te via bastante aqui Achei que tu estava ainda residindo por aqui É, não, mas temos que cruzar Seguido por Porto Alegre, né E tu está na volta aqui, né Eu estou aqui perto, aqui, assim Na Chacravelha Ali pra fora No meio da cachorrada Na beira das 190 E a Mariana, a Mariana sempre te assessorando Ah, Mariana, eu tenho que dizer É um luxo, né Mas está louco Deus o livre, rapaz Hoje aqui nós falando com a nossa diretora Glória Com quem a Mariana trabalhou É um orgulho ter convivido com a Mariana E saber que ela está fazendo um trabalho fantástico Uma pessoa muito profissional Acima de tudo, uma grande amiga E linda, não? Muito carinho Ah, eu só vou deixar pra lá Não vou entrar nisso Porque vai que queiram nos roubar, né Tia, coitadinho Vai que aquele cara de Osório se invoque com nós É, né Vou deixar assim, né Vamos ver o grupo aqui Tu nos ajuda, assim, lá da esquerda Lá o nosso violheiro Vamos começar por lá Nós estamos com integrantes novos, né Justamente o Jonas Cândido Que é da cidade de Charqueadas Um canhoto Que está conosco No meio de uma peleia tem que ter um canhoto, né Ah, Deus Você garantir, né Mas ele leva a pau que deu Mas não frouxa É, não, não, frouxa Até porque não fala muito, né Tio, toca bastante Então equilibra, né Júnior Oliveira Que já tem um Já há bastante tempo E o Michael Paiva Que está voltando Esse grande violão do nosso estado Esse é um gênio Maikinho, né Também tem um cedezão maravilhoso Instrumental Muito bonito E esse maestro aqui O Gilberto Bergman Que Esse é o pai de todos Nós tocamos Eu e o Edinho Acho que nós tocamos Ele tinha sete anos de idade É mesmo Nós temos até foto lá Em relação a esse O Edilberto Que foi o produtor musical Desse disco Todos os arranjos Toda essa parte Foi de extrema competência A identidade que a gente tem No trabalho é muito importante Quase sempre nós Sempre nós Pensamos De forma Que seja uma família Porque isso é muito importante Agora como é referente Realmente foi definido Mas é feito por nós todos Todos contribuíram E assim também É a botoneira Do Edilberto A primeira canção que abriu É do CD Novo Sim, Pátria Que está aqui Número 1 E nós temos ainda A paz sanada É isso que nós vamos fazer agora Nós vamos dar uma mesclada Vamos pegar umas velhas Com umas novas Deus livre Essa paz sanada Você sabe Isso já é joia Reconhecida em todo o Brasil Vamos lá César Oliveira E Rogério Melo Vamos lá vai Colônia César Oliveira César Oliveira Floreio Pico da Gansa Nesta Gachal da Lobunda A melhor das vigas alunas Na doma tradicional Por favor não levem a mal Este é meu jeito fronteiro Filho de pai brasileiro Hijo de padre oriental Não carrego pretensão Não carrego pretensão Mas não sou de me achicar De certo trouxe de achar O gosto pela guitarra Quando a saudade me agarra Num cordoneio É o meu povo É o meu povo Enforquilhado Um bagual mandando garra Sou assim a paz sanado O domador e o guitareiro O domador e o guitareiro Melhora as imagens Aleito ao vibra e coragem Não se cumpre nem se empresta Quem é do garrão da pátria Alma sangue e procedência O amor pela querência Traz retratado na estampa Retombo e casquiguampa No repertório da vida Pra que o sentido da vida Vem que raízes desta pampa Criou lá do meu viver Meu irmão é No cabo de uma solinge Sou mais ligeiro que um gato Com a borrinha de um carrapato largando Só no garrote E macho pra me dar bote Não se perca por afoito Junte mais um sete, oito E me atropelhe de longe Quando uma milona criou na crioula No mate a marra gaúcha Peguei um grito de ala puxa E me acomodo no embalo Matei o al canto do galo Gosto do açúcar bem claro Se de a pé já não disparo Quanto mais vem a cavalo Sou assim apaixonado Tomador e guitareiro Diariamente vi um campeiro Nas folgas campeio festa Tapei o chapéu na testa Pra ver melhor as imagens Sou assim apaixonado Tomador e guitareiro Diariamente vi um campeiro Nas folgas campeio festa Tapei o chapéu na testa Pra ver melhor as imagens Eu tô vivo e coragem Não se compre nem se empresta E o poeta sabe tudo Talento, fibra e coragem Olha aí que temer né Tem que ser garantir Quem é que assina essa letra aí? Bora O parceiro também rapaz O velho Anomar da Nube Que está aqui no CD Com um golaço campeiro Tá com um lote de música Chequei baita letra Essas letras do golaço O pessoal vai gostar Futebol velho lá Participação especial Do Pedro Ernesto e do Lucianinho Mesmo narrando? Narrando rapaz Mas Deus Eu tô louco pra chegar em casa E escutar o CD Porque eu vi essa letra Com o Anomar De uma criatividade né Um arranca-toco Nego chutando até Pedra na bota O Danube era do Era do meio do futebol Eu jogava muito futebol Eu joguei futebol Será? Normalmente não Tivemos um campeonato rapaz Tivemos um campeonato em Porto Alegre Que começava a uma da manhã Tu vê se é horário de músico Aí reunia todos os garçons de Porto Alegre O Danube está nos ouvindo Agora vai lembrar E perdemos no último dia Porque o Danube Estava meio de ressaca Ele era o goleador Escorava, chutava Era profissional Jogava muito futebol Jogava muito a bota Eu joguei com ele também Mas acredito que não joga Não deve ter esquecido Não, parou Tchê, parou Ele teve um problema Estava lesionado Estava lesionado E aí parou E Ginete dos bons também né Homem que conhece cavalos Também É verdade Eu até tô pra dizer assim É muito raro encontrar alguém Da arte no Brasil Com conhecimento de cavalos Como tenho O Danube é uma pessoa que Que de certa forma É eclético também né Porque faz vários versos Que ele fez pra nós né Como esse golaço mesmo Uma pessoa que compõe Uma música desse lá Remontar um futebol De bombacha Crioulo Campeão Tu enxerga os personagens Justamente Isso é difícil né A cidade de Santana Nós vamos gravar um clipe Dessa música Agora tu imagina o que vai ser Eu acho que é Facilita muito Porque ele conhece as duas áreas né Tchê É mas a gente conhecer E transferir isso Pra um lugar Isso é difícil né Aí se soma o talento dele né O tom que ele tem A criatividade é fantástica Ele tem vários sucessos Com vocês né Sim Pra bailar e colatada Os loucos Apaixonados Lá na fronteira Não tem Não bailar né Ele e o Rogério Vigagran São os principais compositores E o Rogério é outro homem da Lida Estão Estão Os dois estão Praticamente Quase que 100% né O Rogério a gente vê Na rede social Ele sempre escrevendo muito Tem Tá lá no meio do campo Mas Sim Linkado ao mundo O tempo inteiro né Mandando verso Um homem fora Vem ganhar a capa aqui Que é a Gacina Porque eu falei né O pessoal que tá vendo essa capa Lembra daqueles cartazes de cinema épicos Lindo demais A arte ela foi Eu fiz a direção artística Como de todos os trabalhos Mas Tiago Mota Que é o arte finalista Que faz o projeto gráfico também Um grande E os retratistas Foi mais de um Sim Luiz Ávila fez Algumas fotos Que baita amigo né Marione Fernandes Uma fotógrafa do litoral Aqui também E a Cati Que é a filha do Rogério Que está começando nesse meio E tirou umas baita foto rapaz Que gente E aí tu vê como é que é né Ela estava lá acompanhando né Depois quando a gente Fui olhar as fotos selecionadas Mas olha aqui Tinha umas baita foto Não tem como ficar Mas que maravilha Vem aí o quadro Coisas de Gaúcho E a gente volta Com essa dupla maravilhosa E o CD Devoção de César Oliveira E Rogério Mello O nosso quadro Coisa de Gaúcho de hoje Vai falar de cavalgada As cavalgadas que acontecem No Rio Grande do Sul E nós estamos aqui recebendo Amigos que vieram conhecer A nossa região No lomo do cavalo Eu vou chegar aqui Do lado do Raul Ele que coordena Esse grupo Que vem de gravata aí Tudo bem Raul? Tudo bem O que vocês estão achando Da nossa região E o que traz vocês aqui Para fazer essa cavalgada Na região do litoral? A região é fantástica Nós somos uma turma De amigos A gente faz duas cavalgadas Por ano Somos sócios De uma Estância província De São Pedro Em Gravataí E onde nós nos reunimos Sempre Em volta do cavalo O cavalo É o símbolo maior Do gauchismo E traz esse grupo Então De Gravataí Para fazer esse passeio Aqui na região De Xangrelá Onde nós temos aqui O parque O parque eólico E vocês estão Então sejam bem vindos E a gente continua junto Fazendo essa camperiada Tá bom? Tudo bem Muito obrigado Nós é que agradecemos O nosso quadro Coisa de Gaúcho Vai mostrar para vocês Então um pouco Da cavalgada Que acontece aqui No litoral Agora que eu ia dar o pergunte Chegou rapaz Tá perdido Mas ele tá perdido É tudo Gurizada Eu tava olhando E vocês sendo reservado Pra cantar aqui Um Nego Betão E o Dono tá aí O Dono daqui a pouco Vai cantar Tem música que já salta pronta Nós vamos lograr ele Eu ouvi essa Nego Betão O Jorge Freitas Cantando no Festival da Barranca Barbaridade Tem que abrir cancha Que baita moda Tu sabes que Nesse disco Vale a pena enfatizar Que o nome e devoção Todo ele O projeto Todo ele feito Justamente Foram composições Letras Que a maioria delas São do Anomar Dano Vieira E do Rogério Vigagran Poucas coisas Nós sempre Dificilmente nós gravamos Alguma coisa que não seja Da nossa parceria Então São músicas Que a gente Todas elas tem A ver com o projeto A Pátria Que foi a música Que nós tocamos aqui Depois da Lida Porque é uma música Do segundo disco Uma música que foi feita E sempre teve uma projeção Mas nunca nós gravamos E eu conto sempre Quando nos perguntam Sobre essa música Porque no meu ponto de vista Nós mesmo Nós somos Além de fãs De uma pessoa Chamada Jorge Guedes Que é um dos maiores cantores Do nosso Rio Grande E uma grande referência Da música missioneira Da autêntica música Missioneira mesmo A pessoa que Que a sua família Tem uma família ali Com uma qualidade E justamente isso aí A família DNA DNA é incrível Também só nas questões Da educação Da disciplina A musicalidade Nem se fala São gênios Mas nós tocavamos Essa música Nos camarins Nós estava brincando Assim tocando ela Tanto que uma vez Até nós gravamos E mandamos para eles Porque Dificilmente a gente tem Esse universo musical Que é muito vasto E um letrão também Do João Sampaio Uma das músicas Mais lindas Feitas nos últimos anos E sempre que Nós queríamos gravar ela Não com a pretensão Da música Também, claro De nos ajudar Dentro da carreira Mas sim por ser fãs Desta música E porque Nós nos sentimos Muito bem Cantando ela Ao se tratar também Do que nós cantamos muito Que são pessoas Que viveram aqui Pessoas que são Prestam homenagem Para as pessoas E nós também Já cantamos muito Maneco Rosa José Machado Todas essas pessoas Então E essa importância Dessa composição também Que tu vai atrás Da história Sobre o seu betão E está ali Graças a Deus Está ali É o registro É o registro Lá vai o seu betão Com aperos De couro cru Mais gajo Que um tiarajú Num gateado Marchador Pois a Néce é o campeador E é daqueles Meu irmão Que sai dando Com as duas mãos Num bicho corcolhador No chão da velha Caboteiro Caboteiro Lá vem o nego betão Queixina e bala Não popa Mas taura Que o rei no trono Chapéu tapeado Na copa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra Na tropa Lá vem o nego betão Queixina e bala Não popa Mas taura Que o rei no trono Chapéu tapeado Na copa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra Na tropa Profeita chucro Dos galpões Que sempre tem argumento Projeia com próprio vento Ou passa por louco Talvez O que ele tem Em Campirre Nunca foi dele Amigaço Se um dia Lê sobra um pedaço Reparte com os dois Ou três No lugar Que sim De um laça Fica um buraco No chão Dos pianos De paletão Cerrando Só nos dois Cascos Nasceu grudado Na tropa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra Na tropa Lá vem o nego betão Queixina e bala Não popa Mas taura Que o rei no trono Chapéu tapeado Na copa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra Na tropa Abrindo o peito Estrada fora Vem na culatra Estrada da tropa Mas que tal Legometão É uma legenda Maravilhosa Eu vou precisar De umas informações Importantes Como se achar o CD E informações De como contratar O grupo O site Telefone As coisas Achar o CD Graças a Deus Já está Em todas as lojas Do ramo Através do site Da gravadora City Nós também Numa loja virtual Mandar um abraço Para a Ivete Batalhadora Está louco Nos dias atuais Uma pessoa Que está lutando Pela cultura Resistente Resistente Essa devoção Que a gente tem É a nossa vida Em relação a isso E para nos encontrar Através do site Cesar e Rogério .com.br Ou pela Homepage Pelo Facebook Que é muito importante Rede social Ou com a Mariana Eu vou te dizer uma coisa Essa mulher Eu vou te dizer Falo deligada Ela chega a deixar Cinco telefones Na volta dela Tudo com o mesmo número Uma jornalista Que nos dá aula Dedicada Querida demais Então E o telefone Para a Mariana É 51 9822 9151 Pode repetir isso aí É 51 9822 9151 Vai ser recebido Por essa moça Educada Uma barbaridade Net E linda Que é uma laranja De amostra Na beira da estrada Ainda bem que é só pelo telefone Rapaz Vou se reservar Para encerrar a festa Que os loucos Os loucos lá na fronteira Mas será que o pessoal conhece? De Anomar Da Nuviera também O pessoal É uma honra tão especial Receber Tanto essa família Musical Porque Tu é do meu terra Lá né Do Itaqui Sim Do Itaqui Porque o pessoal não sabe Pensei que tu é de São Gabriel Roubaram a tua cidadania Mas eu sou muito orgulhoso De saber que tu nasceu No Itaqui De Guerra É do Paraíla É bonito É mesmo Paraíla Mais no interior ainda Deus o livro Ficar muito honrado Recebê-los Numa data tão importante Lançamento desse CD Devoção César Oliveira Roger Melo Esse grupo fantástico De instrumentistas E eles vão encerrar Com uma música Daquela que dá vontade De sair cantando O campo pra fora Os loucos lá da fronteira Vamos lá gurizada A casa de vocês Mil graças Pela participação Não afrouxemos Menos dançando Pois semo louco De dar com pau Cruzemos anado Se o rio não dá mal Neste mundo Veio flor de cabuloso E uma labruja Quando esconde o toso Nós esporemo Bem no sangrador E rancho de China Se campeão Amor Entremos sem sono E garante Bocoso Semo medonho No cabo da dança Costemos mesmo Do buchinho Grosso Que é pra sair Tramando o pescoço Outra Te largo Nalguma rancheira E vem campante Levantando Pura Cozada Usado E sudo Campanha Limpemos Agüela Não trago Estonia Pois semo Loco De lá Da fronteira Se movem Loco Loco De bueno Mas temos Veneno Na folha Da faca Quando o sangue Ferre Virem a cabeça Por Deus Paisano Ninguém Ataca Se movem Loco Loco De bueno Mas temos Veneno Na folha Da faca Quando o sangue Ferre Virem a cabeça Por Deus Paisano Ninguém Ataca Ninguém Ataca Jonas Cândido Gilnei Oliveira Michael Paiva E Edilberto Bergamo Os Loco Lá Da fronteira Nós temos Loco Lá Da fronteira De raça Tranquila Mas de pouca Cincha E de vereira Quando o lombo Incha Saia bem Perto Que a chucreza É tanta Creme Perganta Que seja Perganta Partemos Maula Pra outra Invernada Nossa Bebida Mais Sofisticada É canha Gelada Não Samba Com Fanta Nossa Bebida Mais Sofisticada É canha Gelada Não Samba Com Fanta Nós Semos Louco Mas não Semos Loco Semos Parceiro Quem é Parceiro Nas horas Brava E no Entreveiro Nunca Deixamos Um amigo Solito Pode ser Feiro Pode ser Bonito Mas é Nosso Jeito De levar A vida Por ser Recambir E gostar A Línea Que volta E meia Nós Peguemos O grito Se movem Louco Louco De bueno Mas tem O veneno Na folha Na faca Quando o sangue Ferre Virem a cabeça Por Deus Paisano Ninguém Ataca Se movem Louco Louco De bueno Mas tem O veneno Na folha Na faca Quando o sangue Ferre Virem a cabeça Por Deus Paisano Ninguém Ataca Olha que Gente Feito Mas que Programa Segurizada César Oliveira Rogério Melo Com aquele CD É maravilhoso E vocês viram Que entre as cantigas Tinha um nego betão Pois o homem Que assina Essa autoria Está aqui Com a sua família E quem conhece A arte A história E a música Missioneira Do nosso estado Que vai lá Do Paraguai As ruínas De São Miguel Passando pela Argentina E entra Bolívia dentro Contando história Veio hoje Jorge Guedes Seus filhos Seus amigos Para nos visitar E eu estou muito Fazer Porque eu tenho Esta família Como uma referência Na cultura brasileira Lá daquela origem Do senhor Jaime Caetano Brown Que letrão Comissioneiro Sanair Maiká Gente que Definiu A música Daquela beira Do Rio Uruguai E hoje Mais do que Aplaudir Eu quero Ficar aqui Admirando Me enchendo De música Porque esta família Traz uma musicalidade Muito pessoal Só eles Podem traduzir Esse sentimento De brasilidade Do sul E de raiz Da história Missioneira Da América Latina Vamos lá Jorge Guedes e família Dá licença Companheiro Que o bagual Vai dar um relinjo Dá licença Companheiro Que o bagual Vai dar um relinjo Mais chucro Que touro Ao sal E mais darisco Que cabinjo Dá licença Companheiro Que o bagual Vai dar um relinjo Dá licença Companheiro Que o bagual Vai dar um relinjo Mais chucro Que touro Ao sal E mais arisco Que cabinjo Mais chucro Que touro Ao sal E mais arisco Que cabinjo E no mundo por engano Não sei que jeito ou maneira Criado além de tudo E num mundo por engano Não sei que jeito ou maneira Criado além de légua Que nem burro pra carreira Criado além de légua Que nem burro pra carreira Eu levo a vida no tapa e a sorte vem que arrepio Eu levo a vida no tapa e a sorte vem que arrepio Passo o tempo galdeando na terra que me pariu Passo o tempo galdeando na terra que me pariu Igual pastor de manada, gaudeiro enamorador Igual pastor de manada, gaudeiro enamorador Arrinconado nos cambillo, nas chengas de corredor Arrinconado nos cambillo, nas chengas de corredor Só não quero ajojamento Gosto de andar sozinho Sem cirigote no lombo e sem buçal no fozinho Sem cirigote no lombo e sem buçal no fozinho Sem cirigote no fozinho Bagual Corcoviador Essa marca tem a tua assinatura, né? Bagual de corredor, né? Bagual de corredor Esse é um trabalho que a gente fez com o Júlio Fontela Mas tem tempo, né? Porque ela roda muito por aí Sim, muitos anos Foi no primeiro disco que eu gravei Que é o individual, né? Primeiro eu gravei com o Noel, né? E depois o primeiro individual foi o Terra Missioneira Onde eu gravei o Bagual de corredor Que maravilha Dois Giguera, Júlio Fontela e Adalberto Machado, né? Vamos deslocalizar para o seguinte Eu não conhecia o rapaz ali do Carrom E agora tu vai me ajudar a identificar a família e os amigos Lá na esquerda, lá tu nomina aquele rapaz do Lenção Colorado Pois olha, esse é um argentino, né? Lá de Santiago del Esteiro Uh, coisa ali Terra do Bombo Leguero Isso É, é uma tradição, né? E por isso ele carrega com ele um Que lindo, rapaz Como é o nome desse jovem? Esse é o Santiago, né? Ah, ele já botou o nome da província lá É, Santiago, claro Santiago del Esteiro, por supuesto É, claro Sem medo de errar, né? E o nosso cordionista É o Andrecito Guarani Que luxo de nome E o outro é o São Pedro da Lacordiona também Filho, né? Veterano da Botoneira Uh, São Pedro E o Caraí, né? Que toca a guitarra Caraí vai debulha esse violão como ninguém, rapaz Ô Caraí, eu lembro de ti muito jovem tocando A tua escola é mesmo de Amandu? Eu lembro de vocês duelando uma vez Uma barbaridade, rapaz É uma grande referência pra nós aqui O Lúcio também O próprio Noel Guarani O Lúcio já é professor também do Di Amandu, né? É, sim É, é uma escola missioneira, né? O estilo de tocar, né? Que vem do meu pai, do Noel Guarani O Di Amandu também faz parte disso aí Essa forma de tocar violão é muito rara, né? Sim Rara, uma impressão forte Com uma digitação rápida É bonito de vez Pegada, né? Pegada A gente olha os violões do mundo inteiro O erudito, o clássico Mas essa coisa de falquejar o punho ali Não é tão simples assim Tem que ter uma força e uma precisão, né? É, tem que botar calando É, tem que botar calando E essa jovem moça cantora Olha, rapaz Vocês cantaram uma vez uma música em dueto Não sei, acho que Jô Soares O que eu me matei, baixar aqui Eu escutei muitas vezes Eu fazia mais Eu ficava escutando aquele dueto E vocês também se criaram juntos, né? Tem que se conhecer muito bem, né? Ô Jorge, tu mesmo que deu aula pra todo mundo aí De canto e de violão É que nós É o seguinte, tu sabe que nós que se criamos na fronteira Aquela faixa maravilhosa ali Naquela região de fronteira, missões ali A música tinha que existir nas famílias, na região, né? Na família É uma tradição familiar É, não tinha a música, não existia Então, nas fazendas, na campanha Geralmente naquelas instâncias antigas Sempre tinha um piano, tinha um guitarra, né? Sarau familiar, se reunia Eu lembro do meu tio, rapaz Querendo nos fazer dormir Era uma época de verão O pessoal tosava as ovelhas Fazia aquela esbolsão de velo E a gente ficava ali tentando dormir no verão E ele pegava uma folha de laranjeira E ficava tocando na boca E nós dormíamos ouvindo aquilo Porque não tinha rádio Não tinha televisão Alguém tinha que cantar Ou contar uma história, né? Contar um caos Ficava abismado o lubizome, não sei o que E tu sabe que o Leandrinho tu conhece, né? Claro, pelo amor de Deus O Leandrinho fez uma letra uma vez Que fala sobre o Linar Do missioneiro, o cantar de Linar, né? Que bonito Dorme, nenê Dorme, missioneiro Guarda tua faquinha debaixo do travesseiro Ah, que lindo Isso é pra espantar o oitatá Não, e às vezes se assustava, né? Dorme que vem o oitatá O véio do saco, o lubizome Tinha me mostrado uma vez Um couro de lubizome E meu tio me mostrou aquilo Olha aqui, coreamos E aí eu tinha mais medo ainda Mas eles corearam o lubizome E às vezes botavam um couro E arrastavam no meio das laranjeiras E o cara não sai pra fora Que o bicho tá aí Uma vez eu fui numa caçada E eu atrás dos homens ali Com os cachorros Era uma noite de lua E dali a pouco E tinha me assustado com o lubizome Alguém gritou Aí tá o bicho Mas é que aí Porque os cachorros tinham achado Um tatu mulito Aí tá o bicho Eu digo É o lubizome que vem atrás de nós E eu disparei E pechei numa cerca no escuro Fiquei quietinho no chão Imagina tu correndo Numa cerca Vai lá Tipo aquelas desenhas animadas Você atirou na cerca? Me atirei na cerca Fiquei ali Depois fui sabendo outro dia Não, nós estávamos caçando Achei que vinha o lubizome mesmo Impressionado, né? O que nós vamos lidar Tem gente que diz Que brigou com o lubizome Tirou o couro Eu tinha um tio O que eu achava que era o lubizome Você rebolcava Bebia e se rebolcava Num galinheiro lá Lá no Itaqui Deve ter algum lubizome O Júlio Sapaio conhece O que nós vamos lidar De música agora? Bueno Eu vou cantar uma música Que nós estamos lançando Nesse próximo Se Deus quiser Vem uma produção nova aí Produção nova Com o César Oliveira Com o Cosalinho E o Rogério E toda a equipe lá Que nos ajudou E vai ser lançado Pela City, né? Então esse trabalho Que foi escolhido aí Do meu grande amigo Rodrigo Bauer Grande poeta Samborgense Samborgense Nosso amigo Meu irmão Então é gaúcho velho Tinha uma mensagem Daquele gaúcho antigo Que eu acho que nós temos Que lembrar um pouco Dessa gente séria Que tinha pelo menos O fio de bigode Nossa referência Vinha daí, né? É Então uma homenagem Para todos esses políticos A casa da família H. Ernest Seu ficou moço Retemperado no ofício Pra muitos é um fim de mundo Mas para ele é o início Dizem que o tempo é passado O que foi ficando na estrada E que o gaúcho só existe Nas fotos amareladas Por isso de vez em quando Se arruma e vai pra cidade E afirma com a sua estampa Que ainda não é verdade E afirma com a sua estampa Que ainda não é verdade Aquele gaúcho velho Num tordilha enforquilhado É o espírito gaudério Que sempre entrou bem contado Aquele gaúcho velho Num tordilha enforquilhado É o espírito gaudério Que sempre entrou bem contado É o espírito gaudério Que sempre entrou bem contado Existe quem bota o pialo Quem piala e cura a bezentos E bebê bota e bombacha O mundo que está crescendo Respeita os grandes avanços Da ciência e da evolução Mas não me interra Os princípios que guarda Da tradição Ainda existe ou resiste Um homem que como pode Em meio a tanta vergonha Respeita o fio de bigode Nele a coragem transborda Nele a ética palpita Ele defende os valores E luta porque acredita Ele defende os valores E luta porque acredita Aquele gaúcho velho Num tordilha enforquilhado É o espírito gaudério Que sempre entrou bem contado Aquele gaúcho velho Um tordilha enforquilhado É o espírito gaudério Que sempre entrou bem contado É o espírito gaudério Que sempre entrou bem contado Raza gaúcho velho Raza gaúcho velho Parceria então com o nosso poeta Sam Borgens Tu tem visitado aquele homem lá, Max? Olha, seguidamente nós Nós conversamos nas cruzadas, né? Porque o Rodrigo é um homem que Escreve muito Se envolve muito com a lida Conhece cavalo como poucos É verdade Então ele Quando nós Raramente nós nos encontramos Mas mais por telefone Essas coisas assim, né? Tu sabe que Eu admiro uma série de autores No Rio Grande do Sul E esse menino aí É um jovem brilhante De uma escola também Missioneira, né? Conhece a região como ninguém, né? Tu escolheu agora Da minha mãe missioneira É, mãe missioneira, né? Que a gente fez com o João Sampaio E o Odeniro Nosso saudoso Odeniro Lá do Itaquim, né, tia? E agora vamos mudar de timbre ali, ó Família Guedes, che Vamos lá Lembro minha mãe missioneira Que ao ter panelas vazias E ao ter panelas vazias Achava o dom da alquimia E inventava o que servir Ainda me lembro Da Jacob e o pão de queijo E a doçura do seu beijo Cada vez que eu ia dormir Minha mãe guerreira Meu cabedal de ternura Que esconde as amarguras Só pra não me ver chorar Guardo os ensinos Que me deu quando criança De que a fé e a esperança De que a fé e a esperança São caminhos pra trilhar Na minha doença Foi ela minha enfermeira Minha santa missioneira Que aplacava a minha dor Ela é meu templo Meu orador e minha prece O pão chupamba que aquece Com a laboena do amor Mãe missioneira Meu rosário e catecismo Luz india nos meus abismos Estrela que me guiou Graças a ti Que aprendi entre a paz e a guerra Amar tanto esta terra E também ser quem eu sou Mãe missioneira Que pariu a nossa raça Aos teus pés Peço uma graça Pra o meu tupã guarani Mugra entonada Rogo ao som de mil milongas Que Deus me dê vida longa Pra poder cuidar de ti Foi missioneira Que tomou meus pesadelos Traz a noite nos cabelos Nos olhos um índio veu Filha da escirpe Que amansou os mais cabordeiros Tu és um anjo missioneiro Que deixou as asas no céu Na minha doença Foi ela minha enfermeira Minha santa missioneira Que aplacava a minha dor Ela é meu templo Meu oratório e minha prece O pão chupampa que aquece Com a laboena do amor Mãe missioneira Meu rosário e catecismo Nos índia nos meus abismos Estrela que me guiou Graças a ti Que aprendi entre a paz e a guerra Amar tanto esta terra E também ser quem eu sou Amar tanto esta terra E também ser quem eu sou Que maravilha e que emoção, rapaz Que homenagem a mãe terrúnia A mãe gaúcha A mãe missioneira Vem cá, quem é que vai dar a informação De como contratar a família Guedes Site, telefone, rede social Quem é da... Anaíque Anaíque fala de administração Pois é É um prazer então estar recebendo esse espaço Principalmente nesse momento Que estamos prestes a lançar nosso novo CD Um Cacique e Sua Gente Oh, coisa linda E esse CD, na verdade Ele é uma sequência do trabalho Que nós já vínhamos fazendo Mas ele está com uma roupagem de produção Totalmente nova Estamos com uma parceria com a De Fronteira Produções Artísticas Que é uma produtora do nosso amigo César Oliveira Muxo, esteve hoje conosco Que sabe tudo de música Com certeza E ele está nos dando todo esse apoio O CD foi gravado na casa dele No Estúdio Bar Junto com o Eduardo Ganso Ele tirou as fotos Fez a arte da capa Fez a nossa logomarca Então a gente só tem a agradecer Esse irmão e esse amigo Que está nos apoiando Estamos dentro de um projeto dele também Que se chama Trincheira Gaúcha Junto com o Juliano Javoschi E com o Fernando Sacol Que é bonito Que foi o ganhador do Desafio Farroupilha Deus o livre é só Gente que entende muito de cultura gaúcha A arte missioneira aqui representada Pelo Jorge e sua família Família Guedes Eu estou muito honrado Muito feliz Tu pode dar a informação Se tu tiveres ainda Com certeza Então quem quiser nos seguir É na nossa fanpage no Facebook Jorge Guedes e família E lá vai acompanhar Todos os nossos trajetos Os nossos novos projetos E vai entrar em contato direto conosco E com a nossa empresária Que é a Mariana Pires Que é uma pessoa Que a gente está tendo uma alegria É maravilhosa É um prazer enorme Trabalhar com essa profissional Que é muito respeitada No meio artístico e cultural gaúcho Hoje Galpão Nativo Com muita alegria Fazendo história né Porque eu trouxe daqui A dupla Que mais representa A cultura e o mercado Do sul do país Com essa música intensa da campanha Essa vibração ao cantar Essa alegria Em fazer música E a família Guedes O Jorge Que eu já admiro De tantos anos Fique à vontade Hoje encerramos Ó Tirando o chapéu Pra família Guedes Um, dois, três, quatro Eu quero um fato Que mate a saudade De quando a amizade nos tornava iguais E havia o respeito e a cordialidade Daqueles tempos que não voltam mais Eu quero um mate que mate a saudade Dos bons conselhos que um dia aprendi Onde se honrava a palavra dita E são bonita que nunca esqueci Onde se honrava a palavra dita E são bonita que nunca esqueci Eu quero um mate que mate a saudade Do romantismo que o amor reparte Eu quero um mate que mate o desejo De roubar um beijo na bomba do mate Eu quero um mate que mate a saudade Do romantismo que o amor reparte Eu quero um mate que mate o desejo De roubar um beijo na bomba do mate